Fala pessoal, hoje nós vamos falar de um conversor universal de moedas que os meus alunos criaram e aqui eles conseguiram fazer a conversão de pares de moedas para pares de moedas usando o Python com interface gráfica e sem interface gráfica. Nós vamos ver exatamente isso neste vídeo agora. Então o projeto é o seguinte, projeto 8, conversor universal de moedas. Nesse projeto você deve criar um conversor de moedas capaz de converter de um dado valor de uma moeda para outra moeda. Então os outros detalhes foram passados para os alunos e se você está querendo se matricular no curso de Python, ele está com as matrículas fechadas no momento mas se você quer saber quando novas turmas se abrirem, não esqueça de se inscrever nesse canal para conseguir descobrir essa informação. Então vamos começar aqui com o primeiro projeto da nossa aluna Amanda. Ok, então nós estamos aqui no projeto da Amanda. Normalmente eu reviso primeiro a aplicação para ver se ela está funcionando corretamente e depois nós vamos para o código para ver se o código também está funcionando, beleza? Então vamos rodar aqui essa aplicação da Amanda e ver se ela está funcionando corretamente. Python conversor, underline P8. Vou dar um enter. Opa, já temos aqui uma introdução. Você costuma colocar introduções assim ou algum tipo de dashboard assim no início dos seus programas? Deixa nos comentários aqui que eu gostaria de saber. Então a Amanda colocou aqui, conversor de moeda, três opções. Insira o valor desejado para cambiar, insira a moeda inicial e insira a moeda de câmbio. Valor inicial, ok. Insira o valor desejado para a operação. Vamos imaginar que eu quero saber quanto que estão 10 dólares em reais. 10, ok. Coloquei o valor de 10 e agora ele pergunta aqui. Selecione a moeda inicial. Vamos imaginar que eu quero converter de dólar para reais. Então vou colocar o SD, que é a moeda mais comum nesse caso. 2. E aqui ele vai me pedir, vai me dar a opção de selecionar a moeda de câmbio. Vamos imaginar que eu quero converter para dólar. Na verdade para real, né? Que é o valor número 1. Dá um enter. Conversão. Ah, legal. Poxa, muito bem organizado aqui. Ficou bem clara a informação, né? Você percebe que ela separou com as linhas aqui, com os traços, na verdade, né? Ficou muito bom. Conversão, ela dá uma pausazinha para supor que ele está consultando ali um API ou algo do tipo, eu imagino. E aqui ele representa que o SD, a moeda do SD, 10 dólares igual, BRL, 51 reais e 52 centavos no momento exato da gravação desse vídeo, dia 2 do 9. Legal, vamos tentar agora algo diferente. Insira o valor desejado. Vamos colocar aqui 50. Eu quero converter de... Do dólar canadense, que é o CAD. CAD. Ah, certo. Então, eu já percebi que aqui eu não posso direto. Eu não consigo fazer a conversão direta. Eu tenho que usar a opção outro, certo? Então, vamos digitar aqui a opção outro. 3. Outro. Digite o código da moeda de escolha. 3 dígitos. Então, vamos imaginar que eu quero o CAD, que é o dólar canadense. Dá um enter. Quero converter isso para o real, que é o número 1 nesse caso. Dá um enter. Fazendo a conversão e... 50 dólares canadenses igual a 204 reais. Ok. Brasileiros. Perfeito. Então, essa conversão está funcionando. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora que o pessoal gosta de ver. Vamos ver se a gente vai conseguir quebrar esse programa. A gente tem que imaginar que é o seguinte. Se isso aqui quebrar na cara do usuário, o usuário vai ficar confuso e vai sair do programa. Então, nós temos que, no mínimo, tratar esses erros. Ou, possivelmente, está deixando que isso aqui esteja o mais responsível possível. Então, vamos tentar novamente aqui. Eu vou colocar um valor vazio. Vou dar um enter. Ah, então, beleza. Está tratado esse caso aqui. Se eu colocar um valor vazio, ela vai dar uma mensagem. Entrada inválida. E se eu colocar um... Ah, entrada inválida. Muito bom. Eu acho que a Amanda já viu os meus vídeos. Sabe que eu vou tentar quebrar o programa dela. Então, ela está ficando... Os meus alunos estão ficando muito espertos em relação a isso. Beleza, então, eu não consegui quebrar essa parte. Tudo bem. Vamos para a próxima tentativa aqui. A moeda inicial. Vamos colocar um valor vazio. Entrada inválida. Hum, apenas as opções disponíveis. Beleza. Eu vou colocar um A. Também não funcionou. Vou colocar um 4. Na verdade, um 4 aqui, que não é a opção disponível. Opa! O 4 funcionou. Na verdade, não funcionou. Não é que ele não foi... Deixa eu colocar o 5 aqui. Tá, não funcionou. Ele não tem uma mensagem de erro nesse caso. Quando eu digito um número fora das opções 1, 2 e 3. Mas também não quebra o programa. Então, é um meio termo. Nesse caso, seria interessante, Amanda, você colocar um tratamento de erro. Para que isso aqui avise que você possa colocar apenas as opções 1, 2 e 3. Beleza? Vamos colocar aqui outro. E vou colocar aqui um par de moedas digitais. O euro. Ele entra em minúscula. Para outro. Com o JPY, que é a moeda japonesa, né? E funcionou. Haha, que legal. E ela, inclusive, colocou o símbolo aqui específico da moeda. Então, para mim, está... Passou perfeitamente esses testes, beleza? E vamos agora ver o código da Amanda, para ver como ficou o código. O que você achou do projeto da Amanda? Deixa aqui nos comentários também. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. E se você está gostando desse vídeo, se você está aprendendo com ele, ajuda muito o meu trabalho. Se você fizer uma coisa muito simples, que é apertar esse pão nozinho do curtida, você vai me ajudar imensamente se você fizer isso. Então, vamos agora para o código. Inclusive, falando de código, se você quer codar mais rápido e mais eficientemente usando inteligência artificial, eu recomendo que você baixe o plugin gratuito, que funciona em vários tipos de editores de textos e para várias linguagens de programação diferentes, chamado Kite. Eu vou deixar ele aqui no link na descrição. É o primeiro link na descrição. Você pode clicar e baixar esse plugin gratuitamente. Eu uso esse plugin há muito tempo e eu acho que você vai gostar bastante dele também. É só fazer o download aqui gratuitamente. Então, aqui no código ela tem algumas, tem na verdade uma biblioteca que ela está usando, que é o Forex Python Converter. E ela vai importar algumas funcionalidades para fazer a conversão. Currency Codes e Currency Rates. Ela faz a instanciação dessas classes, aparentemente, ou funções, eu não tenho certeza que é isso, mas provavelmente são classes pela forma que está sendo instanciada. Ok, nós temos algumas funções aqui. Título, moeda e nós temos um while. Esse while está aqui dentro. Ok, ela separou em blocos por comentários. Beleza, então nós temos aqui o título, o def, que é moeda, e a execução em si vai acontecer dentro do while. Então, eu tenho que começar a avaliação por lá. Vamos aqui dentro do while. Ela começa exibindo um título e aqui, olha a diferença que ela colocou aqui. O título lá não criou um código novo para poder exibir aqui vários títulos de várias formas diferentes. Ela criou uma função, ela engloba um string de texto dentro de um formato de título. Vamos ver então o que essa função título faz. Então, a função título, ah, perfeito. Olha que legal, olha a sacada, gente. Perceba essa sacada aqui, o que está acontecendo aqui, ó. O que ela está gerando? Essas linhas tracejadas que ela gerou, elas vão ser geradas exatamente no tamanho do texto que foi passado. Então, se você digitou um texto com 20 caracteres, as linhas tracejadas vão ser espaçadas exatamente nesse mesmo tamanho. Então, muito interessante essa sacada dela aqui. Ela fez isso não só no início dessa parte, né, dessa... Ela fez isso não só no início do título, mas também no fim. Você pode ver que ela fez tanto aqui quanto aqui. E bem no meio, ela vai ter a informação que foi impressa em uma cor bem específica. Se não me engano, foi uma cor roxa, tá? Então, ela tem toda essa questão da coloração que ficou muito bem clara na minha visão. Eu acho que você vai concordar que isso ficou muito bem claro também. Então, muito bem feita esse título aqui, essa função. Ela vai apresentar alguns textos de introdução para o programa, perfeito? Então, aqui, ela faz o que é muito importante, né? Que além de colocar todo o bloco dentro de um while true, para que ele possa rodar infinitamente quando a pessoa quiser estar usando o programa, ela faz o tratamento de erro, gente, que é a coisa mais básica do mundo na criação de programas, mas muitas pessoas esquecem. Então, você pode ver que a primeira coisa que eu tentei fazer foi quebrar o programa dela depois que nós fizemos os testes iniciais, mas ele funcionou mesmo assim, porque o tratamento de erro simples já resolve. Então, parabéns por ter feito esse tratamento de erro aqui. vai ajudar bastante e ela, inclusive, já faz as conversões necessárias aqui para receber as informações que ela precisa já no formato que vai ser usado para conversão, que é no formato float, nesse caso. Beleza. Recebe os dados, caso contrário, ele não passa. Então, ele vai ficar tentando isso aqui até que o valor correto seja inserido. Na próxima sessão aqui, ele pede para a pessoa inserir a moeda inicial e ela instancia aqui uma moeda inicial como none para que ela possa utilizar posteriormente, porque nós não temos ainda definido esse valor. Então, muito bem feita essa questão aqui de nomeação de variáveis. Eu gostei da nomeação de variáveis. Eu gostei da forma que você estruturou a apresentação da aplicação, ficou bem claro. E aqui, uma coisa que eu tinha percebido que muitos alunos estavam fazendo, mas provavelmente ela assistiu os últimos vídeos e percebeu que eu estava falando bastante, que você não precisaria de fazer três comparações. Você pode usar o in para fazer múltiplas comparações em um momento só. Então, parabéns por ter feito essa comparação aqui. E aqui, o que acontece? Aqui vai cair nesse erro que a gente falou. Se eu digitei, por exemplo, 4. O 4 não está dentro de 1, 2 ou 3, então ele vai cair necessariamente nessa função moeda. Vamos ver o que essa função moeda faz. A função moeda só imprime na tela as três opções. Beleza? Então, ela praticamente vai apresentar o menu para a gente. E na sequência aqui, vamos ver o que ela faz. Ela vai tentar fazer algo, claramente. Se der algum erro, ele vai dizer que você pode usar apenas as opções disponíveis. Beleza? Então, tratamento de erro básico que é necessário. Perfeito. Ela faz os tratamentos de 1 a 3. E aqui que entraria o caso para você tratar qualquer outra exceção. Ou seja, se a pessoa colocou qualquer coisa que não seja 1, 2 ou 3, ela cairia num else aqui. Você poderia dizer algo como digite apenas 1 a 3. Ok? Algo assim para ficar mais claro para a pessoa. E assim, ela poderia fazer isso corretamente. Aqui ela vai inserir a moeda de câmbio, que é onde você vai converter, por exemplo, de real para dólar. Ou seja, de BRL para USD. Ela vai dar a instrução do que você deve fazer. Ela vai instanciar uma moeda de câmbio inicial. Ela vai fazer aqui a inicialização das avaliações de qual opção você digitou, na verdade. Imprime aqui as opções na tela através dessa função. Faz os tratamentos necessários. E aqui, novamente, mais um caso de você colocar o tratamento para digit apenas 1 a 3. Ou algo do tipo. Alguma mensagem nesse sentido. Para que fique todas as opções descobertas aqui pelo seu tratamento de erro. E assim ficaria mais claro para o usuário. Na sequência, ela faz a conversão em si. Então, aqui a parte é a mágica do programa. A parte mais importante que é a conversão em si. Então, ela imprime aqui o título dizendo conversão. Onde ela vai fazer a conversão, de fato, das moedas. Pegando o código da moeda inicial. O código da moeda de câmbio. E o valor que foi passado. E coloca esse resultado aqui. Ela, muito interessante. Ela obtém aquele símbolo específico que a gente viu ali mais cedo. Por exemplo, o símbolo do euro. O símbolo do japonês. Do yen japonês. E ela vai extrair e colocar isso em variáveis. Para que ela possa exibir isso para a gente depois. E como foi pedido também nos detalhes desse projeto. Que você convertesse para duas casas. Para que você arredondasse o valor para duas casas decimais. E foi isso que ela fez aqui para ter esse resultado. Finalmente, ela imprime toda essa informação na tela. Então, parabéns. Amanda está de parabéns. Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre a Amanda agora. Então, se você está procurando uma profissional. Que está trabalhando com o Python. Hoje, eu recomendo altamente que você entre em contato com a Amanda. Ela deixou para a gente aqui o link do GitHub dela. Que você está vendo aqui na tela agora. Você pode acessar o GitHub dela. Para poder ver mais informações. Entrar em contato. E se você está procurando um profissional, eu recomendo ela altamente. Certo? Nós vamos agora ao projeto do Nilsson. Que também foi premiado nesse Bootcamp de projetos Python. E ele também fez duas versões dessa vez. Ele fez uma versão com interface gráfica. Usando o PySIMPoGUI. E outra versão somente no terminal. Então, nós vamos avaliar primeiro a versão com interface gráfica. E depois a versão com código. Beleza? Eu imagino que a versão com interface gráfica seja moedas.gui.py. Então, vamos rodar ele aqui. Moedas.gui.py. Que, por acaso, é o nome de um primo meu. Então, deixa eu descer aqui. E vamos ver como ele criou essa interface gráfica. Então, aqui nós temos o seguinte. Bem-vindos para o projeto número 8. Sistema de conversor universal de moedas. Converte o valor de uma moeda para outra. Utilizando o padrão internacional de moedas. Tendo como base USD-BRL. Em feriados, sábados ou domingos. A data de conversão será do último dia útil. Interessante. Vamos dar um ok. E vamos lá. Olha que legal. Gostei do esquema de cores aqui. Muito bom. É incrível como com interface gráfica transforma algo. É muito mais intuitivo, às vezes. Então, é realmente interessante. Vamos colocar aqui um valor 10. Escolha moeda. Vamos dar moeda... Nós temos aqui até moedas, criptomoedas. Que legal. Vamos, então, converter aqui do Dogecoin. Que é uma criptomoeda. Vamos começar, na verdade, com alguma coisa que vocês provavelmente conhecem. Vamos começar aqui com o BRL. Na verdade, vamos começar aqui com o USD, que é o dólar, para o BRL. E converter. Hum, que massa. Data da cotação. 2 de nove de 2021. 10 dólares é igual a 51 BRL. Ok. Resolveu. Nossa informação nós precisamos estar aqui. Está funcionando perfeitamente. Mas eu fiquei curioso para a conversão de criptomoedas. Vamos ver aqui se ele tem o Bitcoin. Tem aqui o Bitcoin, ó. Um Bitcoin. Vamos colocar aqui. Um Bitcoin é igual a quantos reais? Converter. Data da cotação. Hoje, no dia 2 de nove, um Bitcoin é igual a 173.947,20. É absurdo isso, né, gente? É muito absurdo mesmo. E o Ethereum? O Dogecoin. Vamos ver como está o Dogecoin. 1,53. E o Ethereum? 1,440 BRL. Gente, muito interessante. Deixa eu ver a função de limpar. Ok. O que eu achei interessante dessa interface gráfica? Primeiro, ele já dá as informações bem claras para as pessoas. Qualquer pessoa conseguiria pegar esse programa e utilizar. Outra questão, você evita que o usuário cometa erros quando você faz um drop-down. Você coloca as opções aqui dessa forma e assim você não tem que ficar... O usuário tem que chutar quais são os valores. Ele pode simplesmente escolher aqui. Isso fica bem interessante. Isso aqui, claro, poderia ter sido feito no terminal. Você poderia apresentar uma lista, por exemplo. E dessa lista, a pessoa digitaria o índice correspondente à opção que ele quer. Seria uma opção também de fazer no terminal. Mas aqui ficou muito bom. E eu tenho que agora tentar quebrar esse programa. Eu vou apertar converter e não vou fazer nada. Ah, a favor de digitar um valor válido no Uber. Então, o Nilson está ficando muito esperto no tratamento de erro. Mas vamos ver o que acontece se eu digitar aqui uma letra. A favor de digitar um número válido. Ok, muito bom. Muito bom. Se eu conseguir digitar alguma coisa aqui. Ok, tudo bem. Aí já seria o extremo, né? Nós não vamos fazer esse tipo de teste aqui. Beleza, vamos clicar em sair. Volte sempre. Muito bom, obrigado. Vamos voltar com certeza. Inclusive, se você não está aqui participando da nossa casa, se inscreva aqui porque vai ser uma ótima oportunidade de você ver os próximos vídeos, ok? Interface gráfica, ok. Vamos ver o código agora. Vamos rodar aqui. Python Convert.py. Dar um Enter. Hum, vamos deixar aqui a tela inteira para ficar mais legal. Bem-vindos ao projeto Sistema Conversor de Moedas. Uso Padrão Internacional de Moedas. Exemplo. USD igual dólar americano, BRL igual real brasileiro, ARS igual peso argentino, etc, etc. Para finalizar, digite o valor igual a zero. Ok, as instruções estão aqui. Vamos entrar com o valor. Eu quero converter cinco unidades de moeda, que nós não sabemos ainda. Vamos colocar aqui cinco dólares. Então, nós temos a opção um, ok. Inclusive, ele fez muito parecido aqui. Nós temos um menu de opções com as opções que nós podemos escolher. Claramente, descritos aqui. Eu gostei disso. Vamos escolher a opção um, que representa o dólar. E digite a sua opção de conversão. Imagina aqui que seja a opção de conversão, né? Vamos ver se é isso. Vamos colocar o dois, que é o real. Então, cinco dólares, data da cotação. Cinco dólares é igual a 25 reais e 93 centavos nesse exato momento. Ok, eu gostei. Só com uma pequena alteração que eu gostaria que fosse feita aqui, Nilson. Nessa segunda opção aqui, não fica claro se eu estou repetindo a primeira opção ou se eu estou na opção final. Seria interessante nesses dois textos aqui você descrever. Algo como, por exemplo, digite a moeda inicial de câmbio e digite a moeda secundária de câmbio ou algo nesse sentido para que fique mais claro para o usuário que tipo de moeda ele deveria estar modificando, ele deveria estar inserindo naquele momento. Fora isso, a conversão em si me parece ter sido feita corretamente. E agora eu quero tentar fazer uma outra conversão aqui. Vamos colocar aqui 50, o valor 50 de outra moeda. Vamos colocar aqui 3, digite a moeda com 3 ou 4 letras. Vamos colocar aqui do euro para o... Então aqui não ficou muito claro, né? Porque eu não sei exatamente o que está acontecendo. Digite a opção, então fica um pouco confuso saindo de para a moeda, para a digite a opção. Mas agora eu sei por intuição que eu estou selecionando a segunda moeda. Então apenas uma modificação de texto aqui já ficaria muito interessante, tá? Mas eu vou colocar aqui o número 2, que representa o real brasileiro. Então ele quer dizer... Então a conversão foi feita, 50 euros foram convertidos para 307,14 centavos em BRL, ou seja, reais. Então, muito interessante a forma em que foi apresentada a informação, informando a cotação, sabendo que, por exemplo, você percebeu que caso estejamos aqui em feriados ou finais de semana, a cotação pode estar desatualizada. Então se você tivesse que tomar uma decisão baseada nisso, é importante que você saiba dessa informação. Então é muito importante ele ter informado isso no início. Uma dúvida que eu fiquei aqui, que eu não sei porque esse texto aqui especificamente ficou indentado a mais para a direita, tá? Você pode perceber que tem um espaço aqui. Provavelmente foi na forma de gerar esse texto aqui. Ok. Então vamos agora tentar quebrar esse programa para ver se ele vai continuar funcionando, certo? Vamos deixar o valor vazio e dar um enter. Hum, então não me permitiu. Por favor, digitar um valor válido, número. Ok, vamos colocar uma letra aqui para ver o que vai acontecer. Também não vai funcionar. E vamos então tentar sair do programa para ver se ele vai sair digitando um zero como ele instruiu. E fechou perfeitamente. Então, muito bem, Nilson, você conseguiu então sair dos erros aqui e conseguir fazer que esse programa funcione sem os erros. Vamos então ver o código desse programa. Eu vou fazer a instalação das bibliotecas desse projeto e eu já volto. Ok, então aqui está o projeto do Nilson. Ele está usando a biblioteca Currency Converter. Ela importou algumas coisinhas aqui que eu ainda não conheço, mas nós vamos provavelmente já conhecer. E o que eu imagino que seja uma classe de conversão de moedas. Ok, nós temos algumas importações que não estão sendo utilizadas, então eu poderia apagar elas. Nós temos aqui informações do sistema, nós temos o request para fazer requisições de API, o registro para trabalhar com arquivos JSON e o colorama para fazer a coloração dos textos. Beleza, vamos ver o que está acontecendo aqui? Então nós temos iniciando aqui o programa o auto-reset, que vai estar automaticamente colorindo de volta para a cor padrão do terminal, que é o branco. Quando você troca para o vermelho, de volta para o branco. Quando ele troca para o verde, de volta para o branco. Assim que você finaliza aquela impressão de dados. Senão ele vai sempre ter um verde para sempre, um vermelho para sempre e vira um desastre o seu terminal. Então ele instancia duas classes aqui que vão ser utilizadas para o que ele está dizendo, que é carrega o histórico completo atualizado e carrega as taxas mais recentes. Então informações que ele precisa aqui para criar esse programa. Ele dá uma limpada aqui no terminal. Aqui ele guarda algumas informações sobre quando foi a última atualização das moedas. Então basicamente ele está definindo os padrões, os parâmetros de inicialização da classe. E depois ele guarda essa informação dentro de uma variável chamada data conversão, já no formato esperado aqui no Brasil. Tem alguns comentários aqui que descrevem o que está acontecendo. E aqui nós estamos recebendo quais tipos de moedas podem ser convertidas por este módulo. Então aqui está o que eu falei, essa questão aqui poderia ser resolvida da seguinte forma. Quando você quer quebrar linha, o mais ideal é que você use o OS.LineSap, que é a forma de você separar dados, certo? Então poderia ser corrigido isso aqui dessa forma. Você poderia pegar essa informação que você quer colocar na mesma linha e voltar aqui, deixar a linha indentada sem problema nenhum. E aqui se você quer quebrar a linha, você não precisa quebrar a primeira, mas a segunda você colocaria aqui isso aqui teria que também ser um string formatado, certo? Então isso aqui seria um string formatado desta forma aqui. Um string formatado em múltiplas linhas, então você pode fazer dessa forma aqui. e esse for green ficaria dentro de chaves, na verdade. E aqui no final você colocaria um OS.LineSap, ok? E aí o mesmo padrão seria feito para os outros. Você poderia deixar logo depois. E aqui, coloco o OS.LineSap, aqui embaixo OS.LineSap, aqui embaixo OS.LineSap, e aqui embaixo OS.LineSap, ok? Seria dessa forma que você evitaria aquela indentação que não faz sentido ali bem no início do programa, beleza? Então vamos aqui ver como esse programa vai funcionar de fato. Então pelo que eu estou vendo, ele vai iniciar aqui no while true. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Ele vai dar as boas-vindas, que vai ser exatamente o que nós acabamos de corrigir aqui, por isso que eu já peguei e corrigi. E claro que OS.LineSap só vai funcionar se eu tiver importado aqui o módulo OS. Então deixa eu fazer isso aqui agora, import OS, porque ele não vai funcionar sem isso. Então aqui, após fazer as boas-vindas, nós vamos receber o valor da pessoa, e caso a pessoa digite vírgula, ele vai substituir por um ponto, porque a conversão usa o tipo internacional, que não usa vírgulas nos separadores, pelo menos não dessa forma que nós usamos aqui no Brasil. Ele já vai receber também no formato que nós precisamos, que é no formato float, então já bem observada essa informação aqui que ele fez. Se o valor for igual a zero, ele para a aplicação, como a instrução dele já diz, que se você digitar o zero ele para, então ele nem vai fazer nenhum tipo de processamento, o que é bom, que vai economizar o processamento do computador, caso ele não tenha que fazer nenhum tipo de processamento, porque você não quer usar o programa. E caso ele dê algum tipo de valor que esteja inapropriado, um valor vazio, um valor de letra, como foi o meu caso, ele vai estar tratando esse erro, o que é muito importante para que o seu programa não quebre na cara do usuário, não exploda na cara dele. Então, em qualquer outro caso, nós vamos estar extraindo as duas opções através da função exibir menu. Vamos ver aqui então o que essa função exibir menu está fazendo. Ok, então aqui é mais um caso de indentação, mas nesse caso ele resolveu simplesmente voltando a indentação usando o shift tab. Se você usar o tab tab tab, shift tab, você volta aqui, então você deixa ela já como se fosse rente ao terminal e resolve dessa forma também. É uma forma se você preferir. Eu não gosto porque o código não fica indentado junto com a função. se você ver o nível da função, ela está aqui. Então o código deveria começar somente a partir daqui. A partir daqui, mais ou menos, na verdade. Então por isso que eu prefiro fazer dessa forma aqui, porque você percebe que o que acontece? Todo o código fica indentado dentro da minha função e não aparentemente fora dela, que você percebeu aqui. Ok? Mas é apenas uma questão visual. A lógica do seu programa continua funcionando corretamente. Ok, então ele vai exibir o menu e logo na frente nós vamos estar tratando essas informações. Ele faz tudo isso dentro de um try, except, o que é muito bom. E aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos pedir que o usuário digite uma opção e ele vai pegar essa informação e converter para maiúsculo para que funcione corretamente com o programa. Eu imagino que seja essa a questão. Nós temos aqui tratamento para a opção 1, opção 2 e opção 3. E aqui nós temos que escolher a segunda opção. E aqui que eu ficaria aquela informação que eu disse. Você poderia colocar aqui digite a moeda de câmbio. E aqui você poderia colocar, por exemplo, digite a moeda inicial ou algo do tipo. E ficaria mais claro para o usuário o que ele está fazendo naquele momento. E aqui ele oferece as mesmas opções. Como isso aqui você está fazendo exatamente a mesma coisa duas vezes, olha, é exatamente o mesmo código. Isso aqui poderia ser uma função. Então você poderia extrair isso aqui para uma função e jogar essa função aqui para que ela seja executada dentro dessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, sete linhas de código. Então eu poderia tirar sete linhas e virar uma linha com a função, por exemplo. Inclusive, para você fazer isso de uma forma rápida, você pode apertar Ctrl Shift P e digitar Extract Method. E aqui eu não tenho a biblioteca de refatoração, então eu vou instalar ela. E agora eu vou apertar Ctrl Shift P, Extract Method, dar um Enter. E agora nós temos aqui o método já com um número, certo? Então, poderia ser... Eu só tenho que dar um nome agora para isso aqui que seria Receber Opção de Conversão. E aí você poderia pegar esse mesmo código aqui, essa mesma função e colocar ela aqui embaixo. E a única diferença é que você receberia aqui a opção 2. Ok? E você teria como continuar aqui. E aqui seria a opção 2 como parâmetro, na verdade, também. Então seu código ficaria bem mais simples de ler, certo? Ok. Continuando a execução aqui, depois que ele exibe o menu, nós vamos fazer as conversões, que é o que ele deu o nome aqui de da moeda, que é a opção inicial, e para moeda, que é a opção 2. Só uma dica rápida aqui de nomeação, você pode nomear tudo em minúsculo, tá? Por conversão, nós fazemos a nomeação de variáveis com letras minúsculas. No Python, separamos cada palavra por underline. A única exceção é quando você vai criar classes, que assim você pode colocar cada palavra com a letra maiúscula, a letra inicial maiúscula, e não separar com underline. Você deixa elas todas juntas. Assim como, por exemplo, o value error aqui é uma classe e você pode ver que o nome dela tem a letra maiúscula V e a letra maiúscula E. Como eu mudei aqui, todo o restante do código parou de funcionar. Então eu vou refatorar esse código aqui para ficar mais fácil, tá? Seria... Eu apertei F2 para fazer essa conversão. F2. E eu estou fazendo aqui a refatoração em tempo real. E assim eu refatoro todos os códigos que têm aquele mesmo nome. Então aqui a conversão, ele faz a conversão em si usando a biblioteca que ele baixou. Recebe aqui o valor, imprime na tela a data da cotação que foi obtido lá em cima e depois imprime o valor da conversão em si já com a formatação em duas casas decimais para os valores decimais que foi o que eu pedi fazendo essa conversão que ele fez aqui. Então muito bem feito, foi perfeita essa questão aqui. E caso ele tenha algum tipo de erro que nós não encontramos aqui, ele vai fazer a conversão através de uma outra biblioteca que é a biblioteca da... Na verdade é uma API que ele está usando da economia. E aí no caso da economia ele vai pegar a requisição, vai pegar o resultado que foi passado da cotação deste API do AwesomeAPI economia.awesomeAPI e vai fazer as conversões aqui embaixo da moeda inicial para a moeda secundária que é mais um caso onde ficaria mais claro se você mudasse os nomes para ficar um pouco mais claro. Moeda inicial e aqui você poderia... Vamos colocar aqui... Vou apertar F2 para refatorar. Moeda inicial para moeda de câmbio ou moeda câmbio ficaria um pouco mais fácil de entender o que está acontecendo. Ele faz a conversão da moeda para o valor de compra que é o bid e pega o valor que a pessoa digitou ou se a pessoa digitou 5 por exemplo e multiplica e multiplica por esse valor da cotação. Então assim você vai ter o valor que ele precisa e aqui ele vai exibir novamente a data da cotação e o valor das conversões em si. E caso ele digite algum valor inesperado ele vai passar uma mensagem aqui dizendo que você deve escolher deve selecionar as moedas para conversão e caso por algum motivo ele não encontre aquele tipo aquele par de moeda o euro, o JPY qualquer outro tipo de moeda que não esteja disponível ele vai simplesmente exibir na tela não encontrou. Certo? Então nesse caso nós estamos falando do Nilson inclusive se você viu que ele tem melhorado bastante nos últimos projetos e aqui você pode ver que nós não tivemos erros no programa e a maioria das sugestões que eu passei aqui foram sugestões para melhorar a experiência do usuário e ficar um pouco mais claro dentro do código também quando nós estamos lendo ali. Então esse foi o projeto do Nilson se você está buscando alguém que gosta de trabalhar com Python e está constantemente se atualizando você pode entrar em contato com o Nilson eu vou deixar o contato dele aqui na descrição e aqui no vídeo para que você possa ver entrar em contato com ele certo? E para você baixar o plugin gratuito do Kite basta você clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição e fazer a instalação no editor desse que você mais usa. E aí